e começando e fala galera beleza hoje você vai conferir a minha playlist de filmes preferidos para você assistir no Halloween prepara pipoca o sofá e aquele momento para você se assustar esse filme você vai assistir e eu garanto que você no final dele você vai estar chocado e abismado o nome desse filme é o poço eo pêndulo esse filme conta a história da época da igreja católica na inquisição aonde tinha um inquisidor e qualquer mulher que tivesse uma mancha de nascença tivesse um cacoete o que fosse é fizesse ervas para curar ela ia ser chamada de bruxa ela ia ser morta ou queimada na fogueira enforcada ou até mesmo afogada porque a única maneira de você se folgar se salvar a única maneira de você salvar do afogamento era você boiar mas como você ia conseguir boiar com 30 quilos de concreto amarrado aos seus pés e você jogado no fundo do oceano então a grande maioria todas as mulheres até homens também que eram acusados de feiticeiro eram mortos esse filme o poço eo pêndulo conta a história de maria ela é mulher de um padeiro e nessa cidade acontecia muita morte por bruxaria e quando foi tocado o sino que ia ter mais um assassinato acusação de bruxaria ela não quis assistir ela tava querendo fugir e voltar para casa só que a multidão veio muito louca e entorrecida atrás para ver a morte do que ia acontecer e no meio disso o marido dela com a avareza de um garoto que puxou o pão ele vai correr atrás do garoto para pegar um pão nisso todo o pão dele cai no chão e começa aquela multidão atrás vem inquisitor encontra maria caída no chão com a testa machucada e ele vai auxiliar ela e naquele auxílio quando ele vê ela ele deseja ela ele vê ela como a virgem maria e nisso ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é maria naquele mesmo momento ele fala que ela tá lançando um feitiço em cima dele e ele prende ela e começa o desenrolar do filme ela conhece uma bruxa natural mesmo nesse enredo do filme e é um filme que vai fazer você assim pensar e refletir sobre o que era a vida antigamente e agora eu vou falar para vocês um filme que assim tem um halloween um dois três quatro tem um halloween até 2000 esse filme ele fez muito sucesso nos anos 80 nos anos 90 também é um filme cult e é um clássico do cinema vale a pena você assistir conferir halloween porque conta a história de um menino que ele tem problemas mentais e ele foge do hospício numa noite de halloween e ele encontra a máscara que vai eternizar a imagem dele para todas e para todos os filmes é o que que foi então a imagem dele vai ser eternizada em todos os filmes com aquela máscara esse filme é muito louco é Mike Myers o nome do assassino e ele nos halloween ele vai atrás da irmã e vai também atrás da família dele é um filme que você vai assim ficar alucinado na sua casa assistindo muito bom halloween vale a pena você conferir todo mundo morre no halloween esse próximo filme vai deixar você totalmente encantado é o da magia a sedução esse filme é estrelado com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman elas fazem esse filme elas são duas bruxas então em criança a Sandra Bullock ela deseja o namorado ideal marido ideal o homem ideal e elas crescem amadurecem e a Nicole Kidman ela arruma o marido o namorado que bate nela e humilha ela mesmo ela bruxa e poderosa ela se submete a isso e ela vai procurar ajuda da irmã no decorrer do filme da Sandra Bullock e elas acabam matando esse cara e enterram ele no quintal da casa e começa o desenrolar desse filme vale muito a pena você conferir é um filme muito legal é um filme que você pode assistir com a sua família não tem nada muito de terror mas é um filme também que vale muito a pena você celebrar no halloween agora eu vou falar esse filme que assim você vai ficar alucinado esse filme é história real é sobre rainha margot ela é filha da rainha da França e esse filme se passa em séculos antigos muitos muitos antigos mesmo esse filme se passa há muito tempo atrás na época da monarquia francesa e os franceses eles vão fazer um acordo de um casamento entre a França e os judeus propriamente dito e no dia desse casamento tem uma chacina que você vai ficar chocado porque esse filme deixa qualquer outro filme de terror no chinelo só por você entender como a mente humana é capaz de fazer mesmo a guerra acontecer realmente sem ser ficção rainha margot esse filme vale muito a pena você conferir vai escolher aí na internet se você não conseguir encontrar o dvd porque ele é fora de sério também não pode engravidar então ela desconta essa essa mágoa que ela tem dentro dela nas orgias aí então vale muito a pena você conferir esse filme esse filme é garotos perdidos o nome dele tá ele tem garotos perdidos um e garotos perdidos dois tem a continuação garotos perdidos conta a história de um moleque que se muda com a família para uma cidade do interior no norte dos estados unidos e lá cidadezinha é muito pacata ele gosta muito de ler histórias e quadrinhos sobre vampiros e zumbi e nessa cidade ele começa a ver algumas pessoas meia estranhas na cidade então ele começa a ver vampiros de noite no quintal na vizinhança e o que acontece o irmão dele mais velho ele entra para a sociedade dos vampiros ele é mordido pelo vampiro líder e começa a fazer parte dessa sociedade e ele o irmão mais novo ele vai correr atrás para tentar ajudar e resgatar o irmão mais velho da garra dos vampiros e nessa aventura ele vai ter amigos que vão ajudar vai ter também o van helsen que escreve histórias em quadrinhos que ele vai atrás esse filme é muito legal esse filme é um filme cult que vale a pena você conferir e dá para você assistir com a família e todo mundo aí na sua casa então galera essa foi a minha playlist de filmes para você assistir no halloween espero que você já tenha assistido algum desses filmes se você ainda não assistiu corre para você assistir o mais rápido possível porque são filmes muito legais vale muito a pena você assistir conferir se inscreve no canal porque eu sei que você já está assistindo os vídeos e ainda não se inscreveu deixa seu like seu comentário beleza até o próximo vídeo tchau tchau galera tchau tchau tchau